Ok, seguindo então, vamos trazer os nossos, ou seja, aqui no selecionar, vamos então atualizar os nossos dados. Para isso aí, a gente precisa fazer o seguinte, vamos aqui no produtos, vou vir aqui pelo categorias mesmo. Aqui simplesmente é isto aqui, então vamos aqui contra o C, vou retornar aqui para o de cliente distribuidora, e vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no nosso grid view, tem aqui o row, column, row, header, clique, cadê? Tá aqui, duplo clique, ele vai abrir aqui, vamos dar um contra o V, opa, contra o V, isto aí. Bom, simplesmente trazer os nossos dados, os nossos campos, né, e mudar o nosso grid view aqui, vou fazer e retorno. Bom, então a sequência é essa, o ID, o tipo, nome, o e-mail, contato, endereço, lembrando que começa da célula, né, da coluna 0, 1, 2, 3, 4 e 5, neste caso aqui. Bom, vamos conferir, ver se vai funcionar aí corretamente. Vamos entrar com a nossa senha, vou entrar aqui, administrador, ok. Vamos verificar, então, se eu clicar aqui, cliente, tão, tão, contato, isto aí, bacana. Tá, 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 tá tudo perfeito aí, beleza, isto mesmo, então já está funcionando. Vamos fazer o nosso update, então, para isto aí, vou fazer o seguinte, vamos aqui no nosso categoria, no atualizar, vou copiar todo este método, tão, tão, até aqui, contra o C. E vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em categorias, não, em cliente e distribuidora, atualizar e contra o V. Vamos fazer simplesmente pouca mudança aqui. Bom, o nosso método ficou desta forma, que é passar aqui, né, a gente já tem o nosso objeto, que a gente criou em vídeos anteriores. Os nossos campos da tabela, vai receber o que vem do nosso formulário, dos nossos campos, aqui a gente passa o ID do usuário, a nossa update, chama o método update, limpar, que é o nosso método, vai carregar o nosso grid view, caso contrário, a mensagem de erros. Vamos salvar, vamos executar, para ver se vai proceder este método, então, vamos aqui, entrar com a nossa senha, vamos colocar administrador, ok. Vamos aqui, então, se eu vim aqui, colocar cliente, ou por update, desta forma, vou copiar aqui, contra o C, vai ser update, aqui vai ser, pode deixar desta forma, e aqui é update, contra o V. Vamos atualizar, sim, ok, vamos verificar aqui, vamos verificar aqui no nosso grid view, então, o tipo, a gente mexeu no tipo, não, né, é, a gente mexeu no tipo, update, ele não poderia fazer isto aqui, né, mais adiante, a gente vai mexer nisto aqui, aqui, porque o tipo aqui, não vai ser, mas isso aí é legal, que se algum dia, precisar atualizar o tipo, atualiza aqui, né, então, a gente vai pensar nessas possibilidades, mais adiante, então, o tipo foi atualizado, o nome foi atualizado, update, o e-mail, a gente não mexeu, continua mesmo, o endereço, a gente atualizou, e tá aí, beleza, Perfeito, vamos este aqui, novamente, vamos aqui, distribuidora, contra o V, só aqui, atualizar, ok, lá no endereço, a gente, é, atualizou, isto aí, perfeito, então, se eu clicar aqui, traz aqui, atualizado, e aqui, traz os campos que a gente atualizou, atualizou, e atualizou, perfeito, bacana, Bom, tá funcionando, vou parar, vamos fazer o nosso botão deletar agora, então, eu tô aqui no formulário, vamos verificar aqui, então, de categoria, vamos aqui, então, vou pegar aqui, é o mais difícil, não é isto? Então, vamos aqui no nosso formulário, então, aqui, vou aqui no deletar, e vou dar um contra o V, então, lembrando que a gente criou DC, não é isto? Então, aqui, vai pegar o nosso campo, que é o, vamos pôr aqui, ID, isto, então, aqui a gente colocou o que? DC, não é isto? DC, DAO, com letra maiúscula, desta forma, então, vai deletar o que tiver no DC, isto vai dar a mensagem, cadastro deletado com sucesso, Desce, tum 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 tum, DC, DAO, contra o C, contra o V, o nosso grid view, que é, contra barra de espaço, e pronto, aí, e aqui a mensagem, pronto, aí, tá, perfeito, vamos verificar, vamos, retornar aqui, e vamos verificar se procede, Então, eu poderia pedir para não abrir aqui no login, abrir direto lá, mas, está valendo, vamos aqui, vamos deletar, então, este aqui, deletar, cadastro deletado com sucesso, e, bom, bacana, a gente só esqueceu de limpar aqui, né, Vamos fazer isto aí, lá no nosso método limpar, cadê ele, aqui, então, observe que a gente não tem o, do ID, né, então, pegar aqui, contra o C, vou aqui, contra o V, Então, ele vai servir para todos aí, agora, então, aspas, e, ponto e vírgula, bom, bacana, é isto aí, está perfeito, então, a gente está chamando o método, a gente só adicionou aqui, o nosso campo ID, para limpar, Vamos lá, está aí, perfeito, salva, vamos fazer o seguinte, vamos, é, trabalhar o nosso, o nosso pesquisar, né, que ficou para fazer neste vídeo, é, agora, a gente fez todas as nossas, os nossos métodos, a gente criou no vídeo anterior, né, e aqui, a gente só está, é, criando ali, os nossos eventos do clique, de atualizar, e cadastrar, e, 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 e atualizar, deletar, Bom, vamos aqui, então, vamos fazer o seguinte, aqui no nosso DAO, vamos pegar, então, eu vou pegar aqui o categoria, vou vir aqui, e vou procurar o nosso pesquisar, que está logo aqui abaixo, então, tudo aqui, contra o C, vou retornar aqui, posso fechar, vou vir aqui no nosso, é, diz DAO, e vamos fazer o seguinte, Vamos colocar ele aqui, vamos colocar ele aqui, então, contra o V, as mudanças aqui, vai ser muito pouca, então, o que a gente vai fazer, primeira coisa, sim, conectar, search, eu coloquei pesquisar, então, vamos ter o TADA table, aqui, agora, select from, categorias, não, clientes, E, ué, agora, aqui, vem os campos, a gente pode pesquisar, então, a gente vai pesquisar pelo ID, sim, a gente vai pesquisar pelo título, não, a gente pode ir, é, pelo tipo, né, se ele é um cliente, opa, se ele é um cliente, ou um distribuidor, né, então, o tipo vale, a descrição, não, vamos colocar pelo nome, né, isso, Então, tá pronto aí, simplesmente, isso aí, ele faz aqui, close, retorna o nosso DT, então, é, isso aí, beleza, bacana, sempre salvando, tá, pessoal, não esquece disso, então, podemos fechar, vamos aqui, então, no nosso formulário, Eu vou pegar o de categoria mesmo, então, vamos aqui, no, 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 pode ser aqui, no text change, deixa eu ver aqui, se ele é, caiu aqui, então, simplesmente, contra o C, E, e vou retornar aqui, no meu, tu, 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 aqui, no nosso campo, ele criou aqui, no text change mesmo, isto mesmo, que eu quero, então, contra o V O nosso método é pesquisar, sim, aqui, a gente precisa fazer o seguinte, aqui, é, mudamos o nosso campo, eu não sei o que, que eu coloquei lá, mas se eu der a Contra barra de espaço, ele vai dar, ali, ó, DT, é, clides, pesquisar, então, façamos a verificação do que hoje, aqui, a gente precisa Passar o nosso DC, então, DC, DAO, com letra maiúscula, e aqui, o nosso grid, viu, então, é, eu não sei qual que é, contra a barra de espaço, agora, eu sei qual que é, contra o C, contra o V, e aqui, a gente poderia ter copiado, aqui, ó, contra o C, e contra o V, pronto, muito difícil, né, Tá pronto, aí, vamos verificar, vou aqui, dar um start, a gente só tem, é, a gente deletou, né, no vídeo anterior, então, a gente vai ter que, é, cadastrar, é, mais um, pra gente verificar, então, vou dar aqui, login, vamos aqui, então, vou cadastrar um outro aqui, vai ser, o que a gente tem ali, cliente, vou colocar distribuidora, novamente, Vou colocar, é, qualquer coisa, então, qualquer coisa, desta forma, e-mail, contra o C, contra o V, arroba, gmail, ponto com, contato, qualquer coisa, e aqui, contra o V, teste, bom, é isso aí, vamos cadastrar, cadastrou, Trouxe aqui, agora, a gente precisa pesquisar, né, vou pesquisar pelo tipo, então, vamos lá, distri, ele tem, já trouxe aí, pra gente, conforme, vai digitando, a gente pediu, pelo ID, um, pelo ID, o outro, é o 3, tá trazendo, E também, a gente pediu, pelo nome, né, então, vamos colocar aqui, cliente, já puxou, aí, vamos colocar, é, o nome aqui, qualquer coisa, então, tá trazendo aí, tá, pessoal, então, bacana, perfeito, já estamos, com o nosso, Crute aí, aí, do, do, da distribuidora, e do cliente, aí, perfeitamente, bom, vou ir fechando, 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 Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso formulário, agora, de compras e vendas, podemos comprar e vender, então, aqui, no nosso, é, o i, new, add, new, Vamos pegar aqui, o nosso form, então, o form windows form, vamos colocar aqui, por exemplo, frm, como vai ser, compras, é, vou colocar, compra, e, o que, é, venda, desta forma, aí, tá legal, desta forma, vamos dar um enter, Está aí, bacana, perfeito, a gente já sabe fazer isto aí, tá, pessoal, então, eu vou pegar, qualquer um, aqui, para mim, ter, campos, e, tudo mais, vou, ver, aqui, o que, que eu preciso, Para mim, poder, ter um formulário, aí, decente, para a gente, trabalhar, com, eles, e, retorno, tá, então, bacana, aí, perfeito, bom, o nosso, formulário, ficou desta forma, Deixa eu mostrar aqui, então, vou entrar aqui, como, usuário, para a gente, conferir, e, vamos verificar, então, aqui, em compra, a gente, ficou, com, este, design, aqui, né, onde, é, que a gente, vai ter, os detalhes, Da distribuidor, e, do cliente, aqui, a gente, vai ter, o detalhe, do produto, vai, adicionar, aqui, a gente, vai ter, o nosso, grid, view, com, os, Produto, adicionado, e, aqui, onde, é, que a gente, efetua, né, o, subtotal, desconto, imposto, valor, total, valor, pago, e, o, troco, e, aí, o, nosso, botão, Eu, não, coloquei, ícones, não, preocupei, muito, não, tá, pessoal, então, ficou, desta forma, vamos, retornar, aqui, vou, abrir, aqui, o, formulário, de, é, primeiro, né, Vem, aqui, no, usuário, vem, aqui, em compra, tá, ó, já, coloquei, o, evento, aqui, e, também, coloquei, lá, no, 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 nosso, é, vendas, aqui, Porque, vai, ser, o, mesmo, formulário, tanto, para, compra, como, venda, observe, aqui, que, é, o, mesmo, que, a gente, colocou, aqui, bom, perfeito, Vamos, fazer, o, seguinte, vamos, abrir, o, nosso, formulário, para, a gente, verificar, então, aqui, tá, de, compras, e, vendas, então, ficou, desta, forma, tá, Então, já, renomeei, todos, os, campos, tá, então, aqui, em cima, é, o, nosso, label, aqui, o, nosso, evento, é, Só, dar, duplo, clique, no, botão, aqui, para, fechar, e, colocar, lá, desse, ponto, hide, aqui, tem, o, nossos, é, tudo, campo, de, texto, tá, Aqui, o, endereço, aqui, é, um, um, date, pique, vem, aqui, no, toolbox, é, faz, ali, a, pesquisa, por, date, pique, coloca, aqui, 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 são, tudo, caixa, de, texto, botão, aqui, também, e, aqui, o, da, o, data, greet, viu, Eu, eu, renomeei, todos, os, meus, campos, devido, a, minha, é, necessidade, aqui, tá, pessoal, Então, vocês, renomeia, todos, os, campos, aí, bacaninha, do, jeito, que é, precisa, aí, para, vocês, Entender, qual, é, qual, aqui, tá, beleza, então, tá, perfeito, aí, vou salvar, bom, basicamente, é, isto, aí, E, vamos, retornar, aqui, aqui, nossos, é, bll, vamos, criar, nossa, classe, então, Então, observe, aqui, vou fechar, nossa, dao, e, os, form, aqui, na, bll, eu, vou, abrir, ela, então, Add, new item, vamos, aqui, classe, esta, classe, aqui, eu, chamar, ela, de, é, como, é, a transação, né, É, bll, como, a gente, tá, colocando, tá, bom, aqui, vem, o, nossos, get, inseto, A gente, já, aprendeu, fazer, isto, aí, também, vai, ser, o, que, vamos, aqui, na, nossa, tabela, E, vamos, verificar, então, a gente, tem, a, nossas, table, e, aqui, a gente, tem, a, nossa, É, tabela, vamos, ver, aqui, é, categoria, a, transação, tá, vendo, aqui, esta, daqui, Então, vou precisar, de, todos, esses, dados, aqui, ó, e, tipo, é, o, id, do, cliente, total, geral, Data, imposto, desconto, e, adicionado, por, alguém, então, eu, vou, fazer, aqui, eu, retorno, Já, já, porque, a gente, já, sabe, fazer, isto, aí, também, bom, já, criado, aí, então, todos, os, nossos, Campos, né, id, tipo, cliente, d, blá, 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 aqui, todos, os, nossos, campos, Aqui, o id, é, int, tipo, string, o id, do cliente, sim, é, int, decimal, no total, geral, a, transação, né, O, do, dia, que foi, é, aplicada, a, compra, dat, chain, decimal, no imposto, desconto, decimal, e, adicionado, por, quem, a, e, inteiro, Vamos, criar, outra, classe, porque, a gente, vai ter, duas, classe, a gente, vai ter, a, da, da, A, da, transação, e, tem, lá, os, detalhes, da, venda, detalhes, da, transação, então, não pode, esquecer, disto, aí, salva, posso, fechar, Então, vamos, aqui, novamente, na, mesmo, vll, new, classe, e, vamos, colocar, classe, e, vamos, colocar, transação, não é, isso, então, transação, e, agora, vai ser, o, detalhes, Então, vou, colocar, assim, maiúsculo, detalhes, está, aí, bll, não esqueça, aí, para, depois, você, não, ficar perdido, então, Desta, forma, aí, agora, a gente, vai, simplesmente, pegar, aqui, ó, quer ver, a gente, tem, aqui, ó, tabela, transação, detalhes, não é, isso, são, estes, campos, id, produto, id, avaliação, quantidade, total, cliente, Int, e, tudo, aqui, vou, fazer, também, e, já, retorno, então, ficou, desta, forma, aqui, a, nossa, classe, então, a, onde, o, id, int, produto, id, int, É, decimal, na, avaliação, quantidade, decimal, total, decimal, é, o, cliente, de, int, o, a, data, da, que foi, é, adicionado, feita, a, venda, dat, time, e, aqui, add, por, por alguém, int, Então, observe, que, a gente, tem, as, nossas, duas, classe, tá, a, transação, observe, temos, aqui, eu, vou, abrir, ó, tem, a, nossa, transação, e, a, transação, detalhes, então, são, duas, classes, que, vão, trabalhar, juntas, aqui, mas, porém, é, em, arquivo, diferente, bom, Bom, vamos, executar, aqui, vou, entrar, aqui, como, usuário, e, então, até, então, tá, assim, eu, já, chamei, aqui, também, como, a, gente, chamou, né, tanto, na, venda, como, aqui, no, 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 comprar, né, então, vai ser, o, mesmo, É, formulário, para as, duas, funções, bom, se, você, ainda, não, é, inscrito, eu, te peço, a, você, que, se inscreva, no, nosso, canal, deixe, o, seu, joinha, compartilha, que, assim, você, estará, ajudando, o, canal, a, manter, projetos, como, os, este, e, no, próximo, vídeo, a, gente, já, vai, é, aí, então, trabalhar, a, os, nossos, as, nossas, é, os, nossos, métodos, né, para, a gente, poder, já, começar, a, manipular, este, formulário, aqui, e, da, procedimento, aí, nosso, projeto, vou ficando, por aqui, um, abraço, até, o, próximo, vídeo, tchau, tchau, tchau,